Fala Eric Macedo, bom dia! Vi a Montana na rodovida, a impressão é que ela é do tamanho da estrada. Então, cara, se colocar lado a lado e for comparar, ela é maior que a estrada, sim, um porte um pouquinho mais robusto. Porém, olhando separadamente, eu achei que ela não passa essa impressão. Eu acho que é por causa das linhas quadradas e a estrada tem umas linhas mais arredondadas, mais vincadas, assim, que deixa ela mais robusta e com aparência maior. Então, passa esse size em press, essa questão de estar maior ali. Meu amigo, tinha que parar aqui porque chegou o cliente, só agora pude voltar, mas é o seguinte, é basicamente isso. Eu acho que se tivesse as linhas um pouquinho mais arredondadas, mais estilo tracker mesmo. Eu estava olhando hoje ainda, a tracker é mais arredondadinha, mas a Montana eles fizeram mais quadradona. Então, passa essa impressão, né? Você olhando assim, essa impressão que você teve, eu tive também. Mas eu vi ontem um comparativo, ela do lado da estrada, e realmente a estrada é menor. O espaço interno das duas eu vou falar que está bem parelho, tá? Vamos ver como é que vai ser o mercado, né? E vamos ver como é que a Fiat vai se portar em relação à Montana Nova. Abraço!